Fala galera, aqui é o Vitor Hugo do canal Expedição Sobre Duas Rodas e hoje vou mostrar pra vocês como instalar o adaptador da GoPro, o microfone no capacete para o motovlog. Só que antes já curte aí, se inscreve, compartilha e ativa o sininho. Então galera, primeiro de tudo tem que ter o adaptador de microfone da GoPro, é um pouquinho caro e daí eu comprei o adaptador, o microfone da DudaCell, tem no site da DudaCell, a gente vai usar também um velcro de 3M e o meu capacete é um LS2 escamonteável e agora eu vou fazer o passo a passo e vou estar colocando aí no vídeo. Eu vou gravar aqui no meu consultório mesmo aqui na clínica, para quem não sabe, sou veterinário nas horas vagas. Mentira, é o contrário, sou motociclista nas horas vagas. Tá jóia? Então segue aí o passo a passo e se liga no vídeo. Então galerinha, aqui eu coloquei um suporte removível para instalar a GoPro, coloquei aqui o adaptador do microfone da GoPro, original mesmo. Aí eu recortei esses dois velhos, esse e esse aqui, na medida certinho e daí vai encaixadinho aqui ó, sem precisar de usar aquela caixinha e depois o microfone a gente joga lá para dentro do capacete. Vai dobrar ele, assim, pode prender com a fita isolante por fora aqui. Quando não for usar mais no final da gravação, tira e guarda. E o microfone lá para a parte de dentro. Então galera, adaptador original da GoPro. Aí aqui tem o buraquinho onde a gente coloca aqui o microfone da DudaCell. Aqui é o DudaCell. É bom microfone, viu? próprio para o motovlog. E daí já vai ali na câmera e para dentro do capacete. Certo? É um pouquinho caro, vai gastar em torno dos 500 reais nesse adaptador, mas acho que uns 100 reais que eu gastei no microfone. E só que vale a pena que você consegue fazer uma filmagem de qualidade, você consegue fazer um motovlog legal. E eu vou estar agora que chegou para mim, estou instalando o capacete. Vou começar a fazer as gravações bem legais aí, no projeto da nossa expedição Sul agora, no mês de novembro. Se Deus quiser vai dar tudo certo. Isso aí, um forte abraço e até a próxima.